O que é a minha palestra? Portanto, nós temos posto à margem desta situação, mas compreendo-a perfeitamente, compreendo-a perfeitamente pelo nosso líder. O Sporting tem vindo a crescer nestes últimos anos, desportivamente. Repare que este ano o Sporting tem 30 jogos, contando com a Taça da Liga e Taça de Portugal e o Campeonato em Portugal, e perdeu o 30º jogo com o Estoril. Há 7 meses que o Sporting não perdeu em Portugal. Portanto, todo este crescimento desportivo que começa, como é óbvio, no nosso líder, é normal e natural, pois, politicamente, ele possa tomar decisões que possam favorecer cada vez o crescimento mais do Sporting. O Sporting O Sporting O Sporting Obrigado.